E aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um vídeo review no canal pra vocês, hoje eu vou mostrar uma parada que eu sou, cara, eu sou muito fã de Tom e Jerry, e eu fiquei maluco quando a Great Toys anunciou que ia fazer as peças do Tom e Jerry, eu falei, cara, como assim? Assim, eu nunca tinha visto o action figure deles, assim, eu tinha quando criança uns borrachinha feio pra caramba deles, sumiu com o tempo, enfim, mas depois disso eu nunca imaginei que eu fosse ter um action figure do Tom e do Jerry, eu vou falar Jerry, tá? Eu sei que é Jerry, bonitinho, em inglês e tal, mas eu vou falar Jerry porque eu quero falar Jerry. E, cara, isso aqui é da Great Toys, né? É mais conhecida hoje como da Sim Model, mas é a mesma coisa, é a mesma empresa, meu dono, Great Toys, eu vou falar Great Toys. E eles fizeram aqui, cara, isso aqui não é licenciado, tá? Isso aqui é feito por esses chineses doidos aí, que eles, né, fazem os negócios sem se importar em botar um nome original aqui da parada, Tom e Jerry. Inventaram o gato e o rato, eles precisam ter feito isso, entendeu? Mas não tô nem, não. Botaram a fotinha deles aqui, fizeram uma caixinha bonitinha e vamos lá. Pra quem não tá lembrado, Great Toys, da Sim Model, é a mesma que faz os Cloak Myths que eu venho mostrando aqui no canal, tá? Então eles arriscaram pro outro lado agora, que são action figures sem seus cavaleiros. Vem um negócio que já caiu aqui, vamos ver o que que é. Ó, aqui tem um manualzinho ensinando a gente trocar as cabeças, trocar as peças e tal, os itens que vem com eles, né? Então tá aqui, vem o manualzinho impresso. E aqui, galera, a gente tem a base. Nossa, totalmente chumbado esse negócio aqui. Olha aí, galera, então tem uma base totalmente preta, então pra gente poder deixar o Tom e Jerry aqui. E vem os ganchos, claro, né? Pra gente poder segurar eles em poses mais agressivas, poses mais... Que exigem do equilíbrio da peça, né? Tem bastante haste diferente aqui, com articulaçãozinha e tal, dois ganchos, legal. Vamos ver se a gente vai usar isso, né? E agora vamos deslacrar aqui a parada. Tom e Jerry! Coitado do Tom, cara, nunca pego o Jerry, né? Tá aqui, olha só, cara, eles vêm com muita peça, eu adorei isso. Isso aqui é... o mais legal é que é criação própria da Great Toys, eles não copiaram ninguém até onde eu sei. Pode ser que exista action figure deles, eu não saiba. Até então é criação deles isso aqui, na minha opinião. E eu vou mostrar peça por peça pra vocês. Bom, galera, começando então pelas mãos e braço extra aqui do Tom e do Jerry, tá? O Tom vem com quatro mãos extras, e aí você usa a sua criatividade pra poder usar elas de alguma forma. Isso aqui é pra segurar o taco de beisebol, essas aqui é pra segurar o Jerry mesmo, isso aqui é pra segurar o taco também, e pra segurar o pratinho de comida dele, né? O pratinho de leite. E aqui o Jerry vem só com esse bracinho cruzado extra, mais nada, tá? Só isso que vem pro Jerry. Ó, aqui o pratinho de leite do Tom com canudinho, tá? Tem direito a canudinho aqui o negócio. Como é que a gente vai colocar isso, cara? Ele tem um furinho aqui, e ele é de borracha, tá? Tanto o pratinho quanto o canudo. O canudo principalmente é uma borracha bem molenga. Ah, mas deu, ó, tá aqui. O pratinho de leite com o canudinho. E o legal é que eles fizeram o movimento do leite, sabe? Botou o canudinho ali, fez aquela ondulação no líquido, e o leite, aqui as ondinhas. Ai, cara, que foda, velho. Peraí que não tá escrito Tom. Eu me lembro que isso aqui tinha Tom escrito no desenho, né? Mas enfim. Tem um pratinho de leite e tem de action figure, velho. Vou botar meu Goku tomando leite com esse negócio. Mais dois itens sensacionais aqui. A ratoeira e o queijo, né? A armadilha pra poder pegar o Jerry, que o Tom faz, né? A armadilha aqui. Dá até pra mexer um pouquinho o negócio aqui, mas ele é tão fraquinho. É uma borrachinha tão tranquila isso aqui, que eu acho melhor nem mexer. Mas enfim. Isso aqui é pra colocar o queijo aqui. Deixar armado a armadilha. E isso aqui... Pau! Pega o Jerry e regaça ele. Mas é claro que isso nunca dá certo no desenho, né? Mas tem um pedaço de queijo, velho. É uma borracha, tá? Tudo borracha isso aqui. Tudo borracha. Ó, vem um taco de beisebol também pro Tom. Tentar bater no Jerry, mas é claro que ele não consegue. Ele sempre bate nele mesmo com isso aqui. Ou nem algum cachorro bravo e sai correndo atrás dele. Ó, tem mais um item aqui que eu tinha esquecido de mostrar. Mais uma mão, na verdade, que é a mão segurando o Jerry, tá? Ó, quando ele pega o Jerry, o Jerry finge que tá com medo dele, mas é claro que ele dá um jeito de escapar sempre, né? Mas enfim, que bom que a Great Toys fez uma mão de captura pra poder, né, deixar o Jerry preso. Legal. Olha que bonitinho o Jerry, cara. Meu Deus do céu, é muito bonitinho. E ele é de borrachinha, tá? Ele é uma borracha dura, mas é uma borracha. O diferente aqui é o seguinte, galera. Aí vem o Jerry. Tá aqui, deixa eu pegar pra vocês. Na escala em Action Figury, pra você poder mexer ele. Só que olha só como é diferente, cara. O que tá preso na mão do Tom, tá na escala do Tom. Tá na escala direitinho de um rato e um gato. E esse aqui é um Jerry grandão. Que vem junto aqui pra gente poder mexer. Talvez eles não tenham conseguido fazer articulações nesse tamanho aqui. E fizeram só assim pra poder deixar preso na mão. E aqui fizeram o Jerry articulado. Agora eu vou mostrar ele pra vocês com mais calma aqui. Vem duas cabeças nessa escala. Uma de confiança, né? Tipo, ah, peguei esse gato safado, esse perro. E esse aqui de super alegre. Ó, ele tem algumas articulações, mas ele é super limitado, tá, galera? Olha, ele mexe a cabeça. Os bracinhos. Só tem articulação debaixo do braço. Não tem mais nenhuma articulação, tá? Então ele gira. E vai pros lados. Mais nada. Os pezinhos dele mexem também. E a perninha também tem uma articulaçãozinha na coxa. Mais nada também, cara. Super limitado mesmo. Mas dá pra fazer uma pose ou outra aqui com ele, tá? O tom vem com duas cabeças, galera. Olha só como tá bem feita a pintura disso aqui. Né? Se tratando de uma peça que não é oficial nem licenciada. Os caras mandaram bem demais nesse tom, velho. Olha isso. Ele vem com duas cabeças completas aqui pra gente trocar. Uma de super feliz, que eu não vou usar. Porque o tom é emburrado com a vida. Ele odeia tudo. Então o tom... Olha essa cara. Olha essa red, velho. Cara, essa é a melhor das três, cara. Ele vem com mais uma no boneco que eu vou mostrar pra vocês. Mas essa daqui dá pra você usar de várias formas. Tipo super emburrado ou confiante. Ou pra tomar o leitinho, velho. Toma o leitinho aí, toma. Cara, eu adorei. Adorei, cara. Nossa, cara, eu gosto muito do tom de gênero, velho. E isso que eles fizeram, cara, deu uma vida pra essa peça que vocês não têm noção, velho. Então, são duas cabeças extras, mais o tom. Agora vamos olhar o tom aqui. Ó, essa é a outra cabeça de super confiante que ele vem. Tipo, sacana, sabe? Peguei você, desgraçada. Aí foge, ainda toma uma porrada do rato. Mas eu adorei as três cabeças, as três expressões que a Great Toys fez pra esse tom, cara. Sensacional, velho. E o tom, ele é grande. Vocês estão vendo com a minha mão? Deixa eu pegar aqui um negócio. Ó, o SH Figuarts do Vegeta. Ele é do tamanho de um SH Figuarts, velho. Isso aqui não é na escala de gato e rato, não. Assim, pra action figures pequenos, isso aqui é uma escala grande. Não faz parte, não é escala com os SH Figuarts, por exemplo. Isso aqui tem que ficar meio afastado dele. Olha só, é do mesmo tamanho do Vegeta. E ele tem diversos pontos de articulação. Tá, ó. A gente pode mexer os braços pro lado que a gente quiser. Tudo joint ball, tá? Braço, cotovelo, ó. Tudo joint ball. Pulso também. Ah, inclusive solta fácil a mão, ainda bem. A cabeça também, ó. Tudo joint ball. Totalmente joint ball, velho. Aqui a perninha dele mexe pros lados. Dá pra você deixar ele sentado. O joelhinho dele também aqui, ó. Joint ball e o pé também, tá? E é isso que ele tem de articulação. Ele não tem articulação no meio. O que eu achei esquisito. Porque isso meio que limita um pouco. Não adianta você fazer uma pose super extrema aqui com ele se o tronco não acompanha, né? É um pedaço de plástico, ó. É um pedação de plástico. O rabo mexe também, né? Tem que mostrar isso aqui. Olha o rabinho dele. Ê, tonzeira! Que legal, cara. Que legal. Minha pintura tá muito boa. Deixa eu fazer uma pose final, então, pros dois. E pro meu veredito final. Prontinho, galera. Tom e GR posicionados aqui de um jeito que eu achei que ficou bem legal, né? O Tom super confiante, achando que ele vai conseguir acertar uma porrada no GR. Mas é claro que o GR já tá ligado ali e não vai conseguir, né? Todas as peças extras, eles vêm com muitas peças. Eu achei isso demais, tá? Tem uma base. Eles pararam de pé na base sem problemas, tá? Não precisei das hastes, ó. Vocês tão vendo isso? Que eles tão paradinhos ali. Sem dificuldade nenhuma pra trocar peça. Sem dificuldade pra deixar eles de pé. Sem nenhum problema na pintura. Pelo menos, olhando assim, de primeira, assim. Eu olhei certinho na hora de montar a pose aqui. Não achei nenhum problema. E eu fiquei muito feliz. Porque isso aqui mexeu com a minha infância. Talvez é pra você que seja um pouco mais novo, né? Tem... Pra você que seja criança assistindo meu review. Não conheça o Tom e GR. Ou não se apegue tanto a eles. Eu acho legal assistir. Porque é muito engraçado, tá? E então, pra galera que conhece bem o Tom e GR. Eu acho que isso aqui é uma nostalgia pura. E é muito legal de ter na coleção, tá? Por mais que não se encaixe nos padrões dos SH Figuarts. Ou dos Cavaleiros. Enfim. Isso aqui vai ter que ficar em um canto separado da coleção. Porque eles são grandes. Mas... Muito legais. E eu acho que vale a pena pela nostalgia. De ter isso na coleção, tá? É a minha opinião. E... Nota 10, cara. Não tem como dar menos que 10 pra isso aqui. Eu achei perfeito. Eu adorei. E eu recomendo pra todo mundo que é fã do Tom e GR. Pra todo mundo que é fã daquela época. Que passava isso aqui de manhã. A gente assistia. É muito legal, cara. É muito nostálgico. Gostei. E você vai encontrar, sabe aonde, cara? Eu peguei na China Model Toys. Que é onde eu pego os Cavaleiros. Então, lá você vai achar o Tom e GR pra comprar, né? Muita gente me perguntou no Instagram. Inclusive, acho que eu bati o recorde de curtidas em uma foto lá no Instagram do canal. Então, se você ainda não... Inclusive, não segue o Instagram do canal. Vai lá, hein? Vai no Instagram e procura DiegoHDM1 que você vai me achar lá. E essa foto acho que deu mais de 5 mil likes, velho. Eu nunca tive isso. Que eu me lembre. Então, muita gente me perguntando. Onde tem? Onde tem? Onde tem? Não tem nem como responder. Mas lá na China Model Toys você vai achar, beleza? Então é isso, galera. Pega antes que some isso aí. Porque isso aqui é muito nostálgico e vale a pena. Fico por aqui. Se você gostou do meu review, curte, compartilha, comenta. Diz o que você achou. Se você quer, se você não quer. Se você já tem. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, beleza? Vamos lá subir esse canal mais ainda, galera. Abração a todos. Fui. E aí E aí